Bom dia a todos nesta quinta-feira do livro Lourival Lopes, Sementes de Felicidade. Reflexão do dia. Tudo tem solução. As vezes nós pensamos de um jeito que nem sempre dá certo. Aí pensamos do outro e também não dá certo. Parece que a gente não tem saída. Mas essa falta de solução oprime o nosso cérebro. Age sobre o nosso sistema nervoso. Transparece nos nossos olhos e na nossa voz. Nós ficamos tensos. Mas, vamos pensar. Com o tempo, tudo sofre modificações e desvios. Não existe problema insolúvel. Necessitamos confiar na transformação que está aí para chegar. O problema, ele desaparece na proporção que nós aumentamos a nossa confiança em nós mesmos. Falamos que temos fé e acreditamos em Deus. Que Deus é esse que nós temos fé? Vamos confiar que hoje é um dia que vamos vivê-lo na maior forma, da melhor forma que conseguimos. E amanhã, vamos confiar que será bom. E todos esses problemas serão resolvidos. Bom dia a todos.